Fala pessoal, tudo bom? Por aqui o professor Ricardo Zingler, sou professor do Direção Concurso, Direito Penal, Penal Militar, Processo Penal Militar, e hoje vamos falar sobre a banca, a escolha da banca para o concurso de policial penal do Goiás, um concurso muito aguardado, um concurso com muitas oportunidades e finalmente saiu a escolha da banca. A banca é a IBFC, certo? Hoje foi definida a banca, isso é um indicativo muito forte que o concurso está próximo de sair, nós sabemos que após a escolha da banca, senhores, o que falta agora é só a publicação do edital e o que nós temos para falar hoje nessa live é um pouco sobre a banca, um pouco sobre o concurso, sobre oportunidade, sobre o cargo, sobre o salário e óbvio, sobre as oportunidades que o Direção Concurso oferece para você se preparar para essa prova. Dá uma olhada na descrição do vídeo, clica no link e veja as nossas preparações para o concurso da Polícia Penal do Goiás. Se você quer uma preparação mais ampla, nós temos assinaturas, inclusive vitalícia, para você nunca mais se preocupar com material e organização de estudo para o resto da sua vida, ou seja, até você passar no seu cargo e depois quiser passar em outro cargo, certo? Sempre vai ter o apoio aqui do Direção Concurso. Mas temos um curso específico também da Polícia Penal. Antes da gente começar a conversar, por favor, clica aí no like, beleza? Curte esse vídeo, compartilha e se inscreve no nosso canal para ficar sabendo de tudo que está acontecendo sobre esse concurso. Nós já estamos com o projeto em andamento, que é o Polícia Penal Intervenção Polícia Penal de Ceará. Estão aqui com aulas gratuitas, toda semana, das matérias desse concurso. Então, se você já está na pegada de Polícia Penal, não deixe de nos acompanhar. Pessoal, vamos falar um pouquinho da IBFC. Ela fez o último concurso para a carreira policial que ela realizou, foi um concurso no Acre para o Sistema Penitenciário. Primeiro ponto, a primeira dica que eu te dou. Faça essa prova do Acre para saber como é que você está, em que nível que você está, beleza? Dá uma olhadinha, baixa essa prova, faça ela. Caiu muita lei de execução penal, é uma prova da banca IBFC, que foi a última prova que ela realizou nas carreiras policiais. Então, você vai ter um parâmetro de ver como é que é a pegada da banca, como é que ela cobra. Agora, vou falar bem sincero para você, meu irmão. Essa questão da banca, embora todo mundo fique, meu Deus, eu tenho que fazer questão da banca. Tá, lógico, tem que fazer questão da banca que vai elaborar o seu concurso. Mas não se fique se apegando a isso, não. Não, velho. Durante o seu estudo, você vai ter que fazer questões das mais variadas bancas. Isso aí não é algo assim preponderante, algo muito importante na sua preparação, beleza? É interessante que a gente saiba qual é a banca, como é que ela cobra, mas, para falar a verdade, eu acredito que os examinadores, os professores que elaboram questões para as bancas, eles passeiam em várias bancas, entende? Não é uma coisa assim, levada tão a ferro e fogo. Tranquilo? Mas, assim, com um parâmetro, eu faço essa recomendação. Primeira recomendação, faça essa prova do sistema penitenciário do Acre, certo? Que você vai ter uma noção de como é IBFC para saber como é que você está. Esse é o primeiro passo para o seu estudo, beleza? Se você não sabe como é que você está, para onde que você vai? Como é que você vai ajustar a sua vela para saber para onde você vai, beleza? Então, fica ligado nesse detalhe. Vou falar aqui um pouquinho sobre a Polícia Penal do Goiás. Senhores, esse concurso, ele tem ali aguardado desde o começo do ano, certo? Por diversas vezes, o secretário do sistema penitenciário, o diretor do sistema penitenciário do Goiás, veio nas redes sociais, se manifestou, dizendo que aguardava o edital ali para meados de janeiro, fevereiro, e não aconteceu. Bom, na administração pública, a gente tem algumas, alguns percalços, né? Que nem sempre tudo sai da maneira como a gente planejou. Então, algumas coisas dependem de outras secretarias, de outras decisões do governo, e por isso que o concurso não saiu. Não significa, eu espero, que você tenha parado de estudar. Por quê? Meu amigo, a Polícia Penal do Goiás, hoje, é uma das melhores carreiras de Polícia Penal do Brasil, certo? Polícia Penal do Goiás, Polícia Penal DF, uma das melhores carreiras. O salário inicial, depois do seu estágio probatório, vai a R$ 7 mil. Ele começa ali, na classe 1, com R$ 5 mil, que já é um baita salário. E veja bem, esse é o salário base. Você pode complementar ele com horas extras, você pode complementar ele com adicional noturno. Então, você tem possibilidade de perceber uma remuneração muito melhor. E é um concurso com 1.600 vagas. Senhores, um concurso com tantas oportunidades, uma remuneração inicial tão boa, é muito difícil, pessoal. Certo? É muito difícil, não é fácil. Então, é um concurso que exige uma preparação antecipada. Por isso que eu tô aqui exortando vocês, chamando a atenção de vocês, para que vocês já comecem a estudar conosco no Direção Concurso. Se você tá caindo nesse vídeo aqui, cara, porque se interessou na Polícia Penal e não tá se preparando, cara, abre a capa do olho. O momento é agora. Certo? O momento é agora. Esse edital tá muito próximo de sair. Certo? Muito próximo de sair. E quando o edital sai, você vai ter ali 3 a 4 meses para estudar, no máximo. Importante que você já comece a se familiarizar com as disciplinas agora. Então, se inscreve. Faz o seguinte, entra no nosso curso da Polícia Penal do Goiás e veja a demonstração, certo? Observe as nossas aulas, certo? Nossas aulas demonstrativas, o nosso material. Sabe aquele material enxuto, direcionado, direto ao ponto? Pois é. São os materiais de direção concurso. Eu tenho certeza que se você não conhece o nosso trabalho, você vai se surpreender positivamente e vai se matricular conosco no concurso para Polícia Penal do Goiás. Bom, e não deixe também de acompanhar a nossa intervenção Polícia Penal do Ceará. É um projeto voltado para a carreira de Polícia Penal, do edital que já tá publicado, mas as matérias são muito semelhantes, tá? Tirando a legislação específica ali da Polícia Penal do Ceará, todas as matérias, penal, processo penal, português, raciocínio lógico, direito constitucional, lei de execução penal, tudo isso também vai estar na sua prova da Polícia Penal do Goiás. Então você já começa um, dois, três, quatro passos na frente se você já está ali acompanhando e se preparando para essas disciplinas. Beleza? Outra coisa, o salário final da Polícia Penal do Goiás é de 14 mil reais, certo? Então você tem progressão na carreira sempre e você vai ter uma carreira, senhores. Outra coisa, é carreira única, né? Não tem distinção como tem na carreira dos policiais militares ou dos policiais civis, né? Distinção dos cargos de chefia, tem um cargo específico, um concurso específico. Você hoje tá aqui, né? Na sua função, mas em breve você pode tá ocupando a chefia de uma diretoria, de um departamento, certo? De uma sessão administrativa da instituição. Afinal de contas, lógico, você tem a parte operacional que é importante, que é o coração da Polícia Penal, né? Fazer a escolta dos presos, a vigia, a guarda, a manutenção da disciplina dentro do presídio, mas você tem cargos de gestão, que vão ser necessários o quê? Policiais penais, né? Que sejam capacitados, especializados pra apoiar essas atividades. Então são muitas oportunidades dentro da estrutura da Polícia Penal, certo? Não pense, né? Que você vai passar a sua vida toda fazendo o mesmo serviço. Se quiser fazer, talvez não tem problema, né? Não tem problema. É uma escala, né? Um trabalho de escala. Às vezes o camarada tem uma atividade fora, né? Trabalha na escala e, de repente, né? Tem um... tem uma participação numa empresa e quer tocar ali com... com a esposa ou com algum familiar, né? E prefere o regime de escala. Então são... é uma gama de oportunidades com 1.600 vagas que você não pode perder, certo? Quando a banca é escolhida, senhores, é um forte indicativo que a edital tá muito próximo de sair. Então, mais uma vez, pessoal, se você tá aqui nos acompanhando até agora, porque com certeza o sonho de ser policial penal tá aí no seu coração, cara. O sonho de mudar de vida, certo? O sonho de mudar de vida. Você tá assistindo esse vídeo aqui é porque você quer uma mudança na sua condição atual. E eu tô falando pra você que é um concurso com muitas oportunidades, com uma boa remuneração inicial, uma boa carreira, um bom final, né? um bom... um salário final da carreira, uma oportunidade que você não se vê com tantas vagas pra um salário tão bom, e você, às vezes, não começou ainda. Não se ligou que se você não começar logo, outras pessoas que estiverem mais preparadas vão ocupar essa vaga. E o Direção Concurso tem a preparação completa pra polícia penal. Todo o ferramental que você precisa, tudo que é necessário pra você ser aprovado, bons materiais, um acesso a essa plataforma de questões, professores especializados em concurso público histórico de aprovação. Eu nem me apresentei, né, mas eu comecei aqui a live batendo aqui, falando de BFC. Pessoal, nossos professores, eu tô na coordenação das cartas policiais, nossos professores, eles têm experiência em aprovação em concurso, certo? São pessoas que já estiveram no seu lugar e vão saber exatamente aquilo que você precisa e que é necessário pra conquistar sua aprovação, tá? Vamos falar um pouquinho mais sobre a IBFC? O que eu acho interessante aqui, né? No ano de 2022, certo? Ela fez uma prova que, vamos dizer assim, uma prova muito honesta, né? Uma prova muito honesta, que foi na prova da Polícia Civil da Bahia, tá? Prova da Polícia Civil da Bahia, uma prova também que a IBFC elaborou. Então, assim, os alunos, eles não têm tantas reclamações, né, da IBFC, porque às vezes, ah, Instituto OCP, a pessoa, ah, pô, só fica cobrando prazo, cobra uns negócios que não tem nada a ver, né? Fala, ah, o SESP às vezes vem com umas questões malucas que só o entendimento dele. FGV, meu Deus, já fica morrendo de medo, né? FGV, aqueles textos gigantes e tudo mais. Então, todo mundo tem alguma coisa pra falar mal de alguma banca, né? Cara, o IBFC, ela tem essa característica, ela não é uma banca, vamos dizer assim, odiada por ninguém, né? Uma banca bem honesta, bem tranquila, assim, não viaja nas questões. Então, eu acho, certo? Eu acho que, assim, como eu falei, não é uma parada preponderante, não é algo que tem muita relevância pra sua aprovação ou não, mas foi uma escolha sábia e é uma banca que você vai conseguir encarar se você tiver fazendo uma preparação correta, certo? Uma preparação adequada pra esse concurso, pra esse cargo de policial penal, beleza? Então, ó, não perca tempo, tá bom? Vem conosco aqui com direção concurso, se inscreva no canal pra você ficar sabendo as novidades que nós teremos, vamos prepará-los você da melhor forma pra polícia penal, dá uma olhada na link da descrição do vídeo, veja o nosso conteúdo do curso completo pra polícia penal do Goiás e também as nossas ofertas de assinaturas, que você tem um acesso mais amplo e mais em outros cursos também. Às vezes não é só esse concurso que você tá querendo se preparar, tá bom? E eu tô te esperando pra te preparar pra essa prova da polícia penal do Goiás. Senhores, são 1.600 vagas. São muitas vagas, mas nem todos estarão dentro das vagas. Aqueles que se prepararam com antecedência, aqueles que se prepararam com seriedade, com direcionamento, com bons materiais, bons professores, e eu te digo, meu irmão, escolher um material, escolher um curso, vai até o fim, cara. Isso vai facilitar a sua memória. Acredita em mim, tá bom? Ah, professor, o que você sabe do concurso? Irmão, confine, tá bom? Depois vocês entram lá na minha rede social e a gente conversa sobre isso. Não é sobre mim, tá? É sobre o conselho que eu tô te dando. Vá até o fim com o nosso material e eu garanto pra você que você vai ter um bom desempenho nessa prova. Eu não posso prometer a aprovação porque você tem outra vida, você tem vários fatores que podem influenciar, certo? Mas eu garanto que tudo que você precisa pra ser aprovado nessa prova, o Direção Concurso pode te oferecer. Nossa equipe tá preparada pra fazer você alcançar esse cargo. Eu preciso que você confie primeiro em você. Porque tem muita gente que tá aqui na live agora, na live, não, não, assistindo esse vídeo, e tá te falando assim, poxa, será que vou dar conta? Ah, não, ah, não sei. Você tá insatisfeito com a sua situação atual, você sabe que você pode ganhar mais, você sabe que você pode dar uma melhor condição de vida pra você e pra sua família, mas você não quer sair dessa zona de conflito. Não quer sentar e estudar durante três, quatro horas por dia, dependendo, ah, trabalho toda semana, então não quer sacrificar o fim de semana, o tempo que tem livre, pra se preparar, porque isso aqui é um trabalho como outro qualquer, sim. Estudar para uma prova como essa, que vai melhorar significativamente a sua vida, é um trabalho como outro qualquer. Tem horário pra entrar, tem horário pra sair, você tem que, de repente, sair depois do horário, mas você tem que fazer o que deve ser feito, e não aquilo que é mais agradável pra você, certo? A gente pode te ajudar, tem tudo pra te ajudar, a gente não pode estudar por você. Então, se você quer uma vaga dessa na Polícia Penal do Goiás, se uma dessas 1.600 vagas serão suas, você vai arrebentar a boca do balão dessa banca IBFC, vem conosco em direção concursa. Matriculize-se já, e vamos começar essa preparação. Conta comigo. Fiquem com Deus.